Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, e hoje vamos aqui para a atualização de hoje do Bobaio Legends no servidor avançado a 1.4.08 E esse daqui é o novo herói, o Ling, ou para os mais íntimos, Xing Ling, tá bom, teve graça, né? Beleza. Assassina, muito peculiar, ó, se liga só, o Luco anda pelas paredes, meu parceiro, lógico que eu tô sem recarga, mas já deu pra ver que ele é um herói que transita pelo mapa aí muito rápido, até mais rápido que a Fanny, cara. Hum, esse daqui vai dar um trabalhinho, meu parceiro. Balance. Na segunda, galera, ó, vocês podem ver, você escolhe uma área gigantesca e ele dá uma zapada no inimigo, tranquilo? Se liga só, a ult, ele vai, você escolhe e ele dá essas espadas. E aí, você pode sair utilizando a 2, na medida que você pega as espadas, você reseta e aumenta o crítico da 2 dele, que é essa espadadinha. For Deus. Bora lá bater na marcha aqui, ó. Ele vem, dá uma ult e você vai batendo com a 2 aí, pegando as espadas e causando muito dano, sem mecânica nenhuma. Complicadíssimo, meu parceiro. Muito fuerte, muito fuerte, beleza? Se ele vai ser meta, se não vai, se ele é papel, se não, aí tem que fazer diversos testes. Testes esses que eu não vou fazer nesse vídeo, porque isso aqui é apenas um vídeo de apresentação aí pra você conhecer o herói, mas eu já posso dizer que ele é muito massa, muito tops. No geral, vai comprar, se é ban, já não sei, tem que fazer testes, mas vai vender muita skin e tudo mais. Outra coisa legal da atualização que eu posso frisar aqui é que o Cyclope, ele recebeu um buff, que ele vai regenerar basicamente 100% de Lifesteal aí na 2, naquela das bolinhas, sabe? Então ele tá regenerando mais HP, mas eu testei e posso já adiantar pra vocês que eu não achei que ele tá OP não, mas enfim, né? Vamos ver aí futuramente. Uma coisa que eu não sei dizer sobre esse herói, se ele fica invisível quando ele tá nas paredes, eu acho que não. Tá tudo em inglês aqui, então se você quiser, pausa o vídeo e dá uma traduzida, mas eu vou colocar pra vocês, provavelmente na descrição, ou nos comentários traduzidos. Firmeza? Então basicamente é isso. Ah, vou tirar a recarga aqui, só pra vocês terem uma noçãozinha do quanto de energia que ele gasta quando ele troca das paredes, tá vendo? Ele não gasta tanta energia sim, tá vendo? Que ele gasta bem pouco. E na medida que você não usa a habilidade, ela recarrega, velho. Muito debolge, muito debolge, tá vendo? Que ele utiliza bem pouco. Mesmo no level 4, ela utiliza bem pouco, Firmeza, então é um herói que meia irmão. E essa habilidade é muito linda, então quando ele passa na espada, reseta a segunda skill. Brabíssima. E eu quero falar pra vocês agora aqui, deixa eu ver, aqui ó, estou no ML Leak, deixa eu trocar a tela aqui pra vocês. E é um dos designers, moderadores aí do Mobile Legends oficial, né? E ele tem algumas novidades aqui que ele trouxe pra gente hoje. Bordinha de Halloween desse ano. Bonitinha, né? Pra quem curte, uma boa erguinha. Isso daqui vai ser uma imagem de Karel, aqui nos comentários tem, ó. Então a gente vai poder usar dentro do game. Karel, bem legal, né? Recaller da skin do Gussion. Um adendo pra quem já assistiu o Stormy Intigs. Repara como que ele nessa feição tá prestando aquele carinha que é o Salvador e o Stormy Intigs. Terceira temporada, isso tá doido, enfim. O Aldous, né? Que logo, logo vai vir em roletinha. Skin do Hayabusa, ainda esse ano de roleta épica, cara. Provavelmente, esse do mês que vem é do Lermard. Talvez lá em agosto, setembro, outubro pode ser o Hayabusa. E, quer ver, vamos ter o Yusun Shin também. Eu não sei se é pro ano que vem ou pra esse ano, mas isso daqui vai ser uma skin épica também marotíssima, muito top. O Yusun Shin é um personagem zika, assim, de designer. Skin mês que vem aí da Lunox de Libra, de Signum. Pra quem curte. Essa skin aqui provavelmente vai ser de dezembro ou de novembro, uma skin épica de roleta do Harate. Vai ser bem maneira, né? Pra quem curte. Skin do Bane, futuramente, aí meio mafioso. Bacanuts. Hum, deixa eu ver aqui. Ah, isso daqui eu acho que é algo bem interessante também, que ninguém esperava. Tinha o primeiro skin da Guiné-Bernard, uma estrela, já mostrei no canal. Ranger, já mostrei no canal. O Lermard, já mostrei. Cardida, já mostrei que vai vir mês que vem. A Masha, nova heroína. Kufra, por essa eu não esperava, gosto muito dele. Então, provavelmente eu vou pegar. Vai ser uma skin aí, provavelmente, Elite, no máximo especial, para o Kufra. Skin da Lunox. E, eu acho que surpreendendo todo mundo, uma skin Legend pra Leslie. Dia 29. Então, assim, eu acho que todo mundo, né? Inclusive eu, cara, eu queria muito uma skin Legend pra Tank. Porque já tem de ADC, já tem de Assassino, já tem de Soldado, já tem de Mago. Esperava Tank, não vai vir Tank não, não vai passar. Vai vir outro ADC, Leslie ainda, mas é um ADC, porque a Leslie é um personagem muito popular. É um baita personagem meio cocô, mas que a galera adora e tem muita skin bonita. Esse eu admito. Oh, boda. Então, e ela vai ter outra skin. E vai lançar mês que vem, cara. Ficou surpreendido novamente. Eu não vou ficar aqui falando sobre a skin nada. Não gosto de enrolar muito. Então, um vídeo bem rapidinho, tranquilo. Se possível, galera, dar aquele like, aquela compartilhada pra ajudar o canal. E assim que sair mais informações sobre, por exemplo, a skin Legend da Leslie, coisa do tipo, Eu trago para vocês. Ah, algo que pode ser, quer ver, na página inicial aqui. Caso você queira, você mesmo aí, ler as atualizações ou coisa do tipo, né? Porque a atualização é grande. Mas assim, não teve tantas grandes mudanças, né? Aquele herói Obashi, bicho, né? Sei lá, aquele herói novo. Ele tá tendo diversas mudanças. Por isso que eu ainda não falei dele no canal. E, inclusive, esse novo herói aqui, galera. Sabe? Ele vai demorar uns dois meses pra lançar. Então, até lá, cara. Muita coisa rola, muitas alterações. E aqui tem toda a atualização. Basta você vir aqui na página do MLL, que eu vou deixar na descrição. Beleza, meu parceiro? Então, vou falando por aqui. Falou e até mais, galera. Fui.